Pedro Silva de novo, tem espaço, armou o chute, o passe para o Léo Gamalho, saiu na frente do Thiago, bateu! Gol do Asa! Léo Gamalho, camisa 9 recebeu o bom passe, girou em cima do Rafael Vaz e tirou do goleiro Thiago fazendo 1x0 a Asa. 22 minutos do primeiro tempo, Léo Gamalho faz Asa de Arapiraca 1, será 0? Parece uma coisa, foi só eu falar que a defesa estava se comportando bem e o Asa encontrou um espaço que não tinha tido até então para penetrar na área adversária. Mas aquela coisa também, você tem um artilheiro como o Léo Gamalho, que não é nenhuma virtuose técnica, digamos assim, mas é um artilheiro por excelência e já tinha mostrado isso durante a Copa do Nordeste. Aí deu espaço para ele, o passe também foi preciso, ele entrou ali do jeito que ele gosta, entrou e na saída do Thiago... E aí... E aí... Obrigado.